Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos no Minindice e no Dólar. A gente faz diariamente esses vídeos aqui, para quem não é do canal, para quem é do canal aí pessoal, Teidão hoje aqui no finalzinho da tarde, porque é do EAD, saí da sala e falei que esse possível movimento aqui, perfeito, ele bateu lá no nosso alvo e voltou, retornou, terminou no ponto que a gente estava comentando. Então assim, fique atento para não perder esses movimentos pessoal do EAD, quem não faz parte do EAD aqui pessoal, estava perguntando, pessoal perguntando aqui, é só entrar aqui, shaketrades.com.br, tem todo aqui, acompanhamento esse aqui, acompanhamento de mercado, é só chegar aqui, a gente vai ter o presencial agora do Cabo Frio também, logo o primeiro agora que vai acontecer, então aqui você entra aqui e entra aqui no nosso EAD e a gente vai participando, tem o EAD também do, você quer o treinamento do T-Scalp e tem o EAD do Forex aqui também, está tudo aqui, todos os presenciais que vão ter e tal, beleza? É só entrar no site aqui, quem quer o horário mundial das bolsas, tem tudo aqui, tá pessoal? Beleza? Então, quem tem dúvida aí de como funciona o EAD, é só acessar lá ou entra no nosso grupo de estudos, eu vou deixar o link do nosso grupo de estudos na descrição desse vídeo, aí é só chegar e entrar e participar do grupo, tem um monte de material gratuito lá para vocês estudarem, tá pessoal? Vamos lá, análise do dia. E aí, a gente vai ter aqui, o que o preço pode fazer amanhã, pessoal? Ele pode dar essa testada aqui, abrir aqui ou testar aqui, ou nem romper esse ponto, ele vir buscar e ficar lateralizando aqui, tá? Ele pode ficar lateralizando aqui, ele pode ficar lateralizando aqui ou lateralizando aqui, tá? E... Ou ele pode lateralizar aqui, testar, buscar para baixo e romper esse ponto aqui, ó. Romper nesse ponto aqui, ou trabalhar nesse ponto aqui, ó. Romper na cima aqui, ó. A gente tem alvo para cima aqui, tá? Romper nesse topo, romper nesse topo já tem um alvo aqui acima, tá? Então, vamos esperar ele sair dessa consolidação aqui, esperar sair dessa consolidação, tá? E... Ah, ele pode abrir e romper no topo? Se ele abrir e romper no topo, a gente vai com ele, segue a tendência, segue a linha de tendência e vamos com o preço aí, tá? Por acaso, ele romper a linha de tendência, se ele vir a romper a linha de tendência, a gente segue o preço aqui, vem buscar aqui a mínima aqui com ele, beleza? E vamos seguindo com o preço amanhã, tá? Ver como ele vai se comportar amanhã, se ele segue a tendência de alta ou se ele volta a ficar um pouco mais consolidado aqui, fica o dia consolidado aqui, tá? Porque hoje foi bem consolidado. É bom de operar assim? A gente gosta, tá, pessoal? A gente não tem problema em operar consolidado, tá? A gente gosta de operar consolidado. Vou passar os pontos aqui para vocês. É... 100, 935 100, 224 99, 514 98, 729 98, 6, 5, 7 98, 5, 4, 2 98, 317 98, 112 97, 923 Não, 97, 931 927 97, 800 97, 717 97, 3, 4, 8 98, 926 97, 891 96, 863 Vou marcar mais um ponto aqui 95, 909 Tá? Caso ele venha a romper a linha de tendência, a gente já tem as referências aí. Eles vão dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, também ficou consolidado, né? O que ele pode fazer? Ele pode continuar aqui, ó. Testar aqui para cima e continuar a tendência de baixa aqui. aqui a tendência de baixo se ele vier romper esse ponto aqui ele vai romper esse ponto ela lateralizar testar romper esse ponto aqui a gente segue com ele aqui tá a gente segue com ele na baixa aqui tem mais dois pontos aqui se cair a porrada é grande para baixo caso contrário pessoal caso ele volte a romper essa a tendência aqui caso ele volte romper a tendência confirma o rompimento de alta aqui a gente pode ter um preço buscando esse ponto aqui tá e lateralizando aqui e voltando até esse ponto aqui ó tá testando esse suporte aqui mas a gente vai seguindo a tendência aí pra onde ele ele fora aqui tá até ele sair dessa zona neutra beleza passar os pontos aqui para vocês e tem sete cinco três três sete vinte e nove três sete dez importante é três três meia noventa e salvos longos tá pessoal três meia setenta três meia cinco um três meia quatro três três meia vinte e um três meia zero zero e a última parada três quatro sete cinco beleza são os pontos longos são os pontos que a gente vai depois seguindo no no EAD que o pessoal aqui para fazer o trade a trade aqui e operacionalizar melhor ele tá ok beleza mas para quem tá operando esperar os pontos consegue pegar os três melhores aqui consegue pegar três longos pessoal gosta de pegar três longos né e ultimamente aí que tá comprando Instagram o arroba achei que três Instagram lá percebe que eu baixei o número de operações porque a gente tá fazendo tô fazendo três longos fazendo três de alvos né tô treinando pessoal três de três de alvos mostrando três de alvos por ele tá é só é mais uma é mais uma um tipo operacional né como a gente tem várias estratégias operacionais é ó eu eu diminui a quantidade de operações e pega mais mais pontos eu não vejo muita vantagem e eu é em relação a você pegar longos ou curto para mim tanto faz porque no Scalp também a gente pega pesado e mais mais três aqui mas mais lucrativo também às vezes a outra de longo é só para o cara que às vezes é tem medo de operar eu não entende muito bem não tem precisão eu prezo pela precisão eu gosto da precisão não gosto de gente tem de qualquer jeito beleza pessoal é isso aí tamo junto entra lá no grupo e seu like compartilha com o pessoal e deixe sugestões aí para gente tá eu tô usando fibo shake aqui todas as linhas aqui eu vou achei que não é o fibonacci nos fibonacci beleza pessoal conhece entra lá no grupo lá entra lá no EAD e vão acompanhar com a gente beleza a pessoal pergunta do EAD também como que funciona é o acompanhamento de mercado com a aula ao vivo a gente vai passando pessoal é tá sim mercado assado é aqui é isso aqui é aquilo você tem um possível alvo aqui aqui ali pai vai vai explicando pessoal e é não fica cantando caldo aí pessoal ficar entra no sete pau coloca stop não sei aonde eu fico fazendo essas coisas não tá pessoal eu fico mais dando aula aqui ó é ideal é criar o raciocínio lógico aí para as pessoas que estão operando para vocês mesmos se virarem com o mercado tá vocês vão depois que vocês começam a criar essa raciocínio lógico eu gosto mais funcionar para vocês e eu quero bicho papão que começa virar virar em lucro tá é tem que estudar tá tem que estudar tem 95 vídeos para assistir quem entra no EAD tá para ajudar vocês no gerenciamento de risco planejamento de de trade e tudo mais beleza é isso aí pessoal tamo junto até a próxima